Ok, 11 horas em Teresópolis, daqui a pouquinho eu vou entrar batendo papo com Rosana de Moraes, uma participação dela aqui no nosso programa, nós que perdemos aí nesse final de semana, no sábado mais precisamente, foi o enterro da Rosana, daqui a pouquinho uma homenagem para ela, né, eu vou entrar com dois blocos do programa batendo papo com ela. Mas a gente está ao vivo aqui o dia inteiro, você vai entrando em contato com o Grupo Diário, você vai passando o WhatsApp, você vai entrando no Facebook, que a gente tem matéria o dia inteiro. E daqui a pouquinho, Marcelo Medeiros trazendo as informações também, logo depois de meio-dia. O Milena Gomes, Vila Mulqui, subida do Posto Bibi, sem água. Milena, o problema da falta de água é porque, como eu, desde cedo que eu estou falando, né, falta de energia elétrica para botar as elevatórias para funcionar, para jogar água para a parte mais alta. Maria Felice, bom dia a vocês em Teresópolis, onde está o prefeito da cidade para acabar com a palhaçada e sempre prejudicando a população em Teresópolis. Raimundo Viana, Perdão, é lá na Fazenda Hermitage, junto com a gente. Raimundo, me passa aí se está tudo bem na Fazenda Hermitage, se tem luz, se tem água, se está tudo bem aí, eu preciso saber dessa informação aí da Fazenda Hermitage. Porque, praticamente, aqui da Várzea para o interior, foi uma região muito atingida, com a falta de energia elétrica, consequentemente, falta de água também. Uma região bastante atingida. Recebi agora a informação que o vereador Léo, presidente da Câmara, está circulando pela cidade, vai nos mandar um vídeo mostrando os lugares que ele está indo, né. A gente não tem nenhuma informação da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal. Nós não sabemos nada do prefeito, absolutamente nada. Eu, pelo menos hoje pela manhã, eu não o vi na rua. Você viu ele, na rua? Eu não o vi na rua, até agora nada. Hã? Foi no povo pelo Comari. Ah, não foi lá no Comari? Você ainda vai por lá. Não, mas não vi, não. Não vi em lugar nenhum. Não sei, realmente eu não sei se está, aonde ele está. Gostaria que a assessoria de comunicação, o senhor Pablo, né, que é o assessor de comunicação da Prefeitura, nos passasse, pelo menos, uma nota oficial. Sei que não vão fazer, mas eu estou pedindo, de repente, aqui, humildemente te pedindo, né, sem demagogia, humildemente te pedindo para mandar uma nota oficial da Prefeitura, dizendo o que a Prefeitura está fazendo em função disso. E, mais uma vez, prefeito Vinícius Clausen, é só chegar aqui na TV. A gente está ao vivo até meio-dia. Agora, fora disso, mesmo que seja depois de meio-dia, eu venho para cá, a gente entra ao vivo. A gente entra ao vivo, você fazendo o resumo do que o governo, do que a Prefeitura está fazendo, nesse momento complicado na vida das pessoas. Eu imagino, Vanderlei, o pessoal que já recebeu aí, parte do 13º, pessoas que fizeram compras, já pensando no Natal. Geladeira cheia. A água e luz são dois assuntos que são muito afetos, são muito caros ao prefeito, né. Afinal de contas, ele jogou 300% de aumento na nossa taxa de administração pública e usa o recurso dessa taxa, desviando esse recurso da administração pública para outras obrigações da Prefeitura. Vou deixar claro aqui o que ele está dizendo, que ele está desviando para outras obrigações da Prefeitura, não estou dizendo que ele está assumindo com dinheiro. ele foi capaz de me denunciar uma vez na delegacia por causa disso, que eu disse que ele estava vendo desvio da taxa de administração pública dentro da Prefeitura e está vendo sim, porque há um superávit, há uma receita fabulosa de taxa de administração pública, porque com essa coisa do LED, você cai a contribuição, o custo da administração pública, ele cai a 20% do que era anteriormente, ou seja, se pagava ali 10 milhões para a Enel de consumo da luz pública, hoje está se pagando 2 milhões, é em torno disso, está sobrando muito dinheiro, o prefeito não sabe o que fazer com esse dinheiro, então ele manipula esse dinheiro para outros recursos dentro da Prefeitura, e na questão da água está aí, nós estamos aí cheios de problema, com águas de chuva, com falta de água, e o prefeito só pensa em vender a água, essa semana deu mais um passo, ele conseguiu já, a notícia da última hora, da questão da água, é que o prefeito conseguiu, junto com a direção da CEDAI, no caso a presidência no Rio, negociar de que pode pagar sim, ele estava querendo pagar lá na frente, ou não pagar, ou depositar em juízo, ele já aceita pagar o valor que a CEDAI está querendo para sair da cidade, pagar em dinheiro, para que a CEDAI saia e entre a tal empresa, a tal da água da Imperatriz, que tem até sede na cidade já, para poder ela então assumir o controle da água no município, ou seja, está muito preocupado com a água, mas não com a água, está faltando na casa das pessoas, mas com a água que vai entrar nos bolsos de muita gente aí, com essa concessão atrapalhada, feita da forma mais irregular possível, ao arrepio dos bons costumes, ao ponto do TCE dizer que, do Tribunal de Contas do Estado dizer, que esse edital que vendeu água em Teresópolis, ele é direcionado, e ele representa dano ao horário. Quando o político diz isso, não é tão grave, mas quando o Tribunal de Contas diz isso, é sério demais, é motivo para a polícia agir. Então, ou seja, o prefeito, como lida com água e luz, e ele gosta muito desses dois assuntos, ele deve estar muito preocupado com o que está acontecendo na cidade nesse momento. Vamos na Fazenda Suíça, eu tenho fotos e vídeos que chegaram agora da Fazenda Suíça. Vai dizer que não tem luz também lá. Vai dizer que não tem luz também lá. Fazenda Suíça, vamos lá. Não, não tem. É complicado. Santa Rita, Cruzeiro, imagina a Fazenda Suíça. Imagina a Andradas, está faltando energia para todo lado, faltando luz, e quando a luz volta, não volta a energia, volta a luz suficiente para tocar uma lâmpada, mas não volta para tocar motores. Está aí a questão da CEDAI, que teve vários elevatórios que não funcionaram, e a própria estação de tratamento, que só ontem à noite que voltou ao funcionamento pleno. situação lá na Fazenda Suíça, você vê cabos, aí eu não sei se é cabo de TV, internet, mas energia elétrica não é. Posso sair da Fazenda Suíça. Atenção, uma nota oficial que chegou agora, chegou a nota oficial da Defesa Civil, então vamos lá, essa nota oficial, foram cinco, peraí, deixa eu achar aqui, de acordo com a Defesa Civil, foram registrados, de sete horas da manhã de sábado, até às sete horas da manhã de domingo, doze ocorrências no município, cinco quedas de árvores, três deslizamentos de terra, e quatro problemas registrados com alvenaria. no bairro de São Pedro, chegou a chover 24,54 milímetros em uma hora, no Rosário 22,4 milímetros em uma hora, no meu dom 22,52 milímetros em uma hora, corta-vento 18 milímetros, Quinta Lebrão 11 milímetros, e de acordo com a Defesa Civil, foram registrados pontos de alagamento, embora na rua Carmela Dutra, eu tenho vídeos aí da rua Carmela Dutra, vídeos dos moradores, mostraram a situação dos bueiros, com apenas 10 minutos de chuva no sábado, em caso de emergência, ligue 199, entre em contato com o WhatsApp, 27427025, a situação da rua Carmela Dutra, isso aqui é uma nojenta, eu me lembro que o prefeito, sentado aqui no programa, ele prometeu, vou fazer a galeria da rua Carmela Dutra, ele falou, vou fazer a galeria da rua Carmela Dutra. Vai ver que fez, e a gente não sabe direito isso aí, complicado, pode botar no ar, nós temos aí um problema, nós temos um problema com essa galeria aqui, que ela está entupida, então não adianta limpar a boca do lobo, a boca de lobo dos ralos, não adianta limpar os ralos, você tem que fazer uma intervenção na galeria, porque o que está acontecendo é que a água, a galeria da rua Carmela Dutra, da rua Barbosa, em vez de levar água para o rio, ela está trazendo água para dentro dessas ruas, essa água não está vindo do rio, ela está vindo de outros lugares, e está promovendo o alagamento na Carmela Dutra, porque nós temos aqui, além da galeria de rua, nós temos uma galeria que joga a água da Carmela Dutra, até ali o Pedrão, até próximo ao Jornal da Esportiva, essa galeria é uma galeria de um metro, foi feita na época já do governo do Celso, então é bem antiga, é antes de 88, só que ela deve, a água não está chegando nela, porque as galerias menores, elas não estão jogando água, ela não está entupida certamente, isso aí é uma chuva de inverno, essa chuva de, esses índices que a Defensivo passou, isso aí nós temos chuvas mais fortes que isso no inverno, então não houve chuva forte nesses últimos dias, foi, o nosso problema agora foi a tempestade, foi a ventania, então o vento que provocou todo esse caos aí, na questão da rede elétrica, e não necessariamente de alagamentos, então alagamentos nessa chuvinha, é falta realmente de galeria funcionando. O Raimundo Viana, lá da condomínia de Hermitá, já botou hélio aqui no condomínio, não tem nenhuma reclamação sobre falta de água ou luz, por enquanto, que ele botou aqui. Abraço para Vanderlei Pérez, o escritor. Mônica Ramos Ventura, bom dia Hélio, peraí, bom dia Hélio, quando, mas aí você não botou quando o quê, né? Maria Felício, todos os prejuízos causados na cidade de Teresópolis, qualquer bairro da região serrana, só facilita a ação até do tráfico, entendam isso? Definitivamente. A Maria Felício fez a ligação aqui, e ela bota também, o Brasil tem uma das maiores hidrelétricas do planeta, Itaipu. Os brasileiros vivem sofrendo por causa das agendas globalistas dos corruptos. É muita sem vergonhice. Carmen Silvia botou, a Enel tinha que colocar outra empresa terceirizada, pois não está fazendo o serviço correto. Há alguns anos atrás, e eu me lembro, Vanderlei vai lembrar disso também, quando tinha um problema desse na cidade, aqui na Rua Grão Pará, uma parte está sem luz, há mais de 72 horas. Estou com uma pessoa doente em casa, Carmen Silvia, Rua Grão Pará, onde fica? Faz pergunta difícil, não, Elio? O Carmen diz para a gente onde é essa Rua Grão Pará. 72 horas em luz. Muda um tanto o nome de rua em Teresópolis, né? Há alguns anos atrás, e eu posso citar aí os prefeitos, né? Roberto Perto era um deles, que no dia seguinte, na manhã seguinte, na noite, na madrugada, a gente já viu Roberto Perto na rua, e inclusive os caminhões que vinham de outros municípios, caminhões que vinham do governo do Estado para limpar a rua, para limpar as ruas. Nós não vimos isso aqui há duas semanas atrás. O Tricano também era um prefeito que a gente via na rua no dia seguinte, num caso de Albuquerque. Albuquerque, né? Albuquerque, Rua Grão Pará, Albuquerque, lá no Green Valley. E a Eliette entrou aqui, Eliette Nascimento, Prata dos Aredes, sem energia, desde sábado às sete da noite. Nós já estamos segunda-feira e Prata dos Aredes sem energia. E aí a gente via o Tricano, via o Roberto Perto, era um deles que ia para a rua, junto com o município, municípios vizinhos, mandava ajuda para cá, os carros da Enel, os caminhões da prefeitura, auxiliando a Sérgio, auxiliando a SEDAI. Hoje a gente não vê absolutamente nada, até porque é feriado. Essa relação é muito importante. Mas o problema nosso começou na sexta-feira, né? Ou seja, o feriado era para ter sido decretado ao contrário, decretado um dia útil na prefeitura, considerando essa situação de emergência que a cidade vive. Aliás, nesse momento, inclusive, como a cidade, toda essa gente que está com falta de energia em casa, ela está tendo prejuízo, além do prejuízo no seu dia a dia, ela tem prejuízo com o alimento que perde, com o trabalho que não é feito, né? Tudo isso cabe ao poder público, ou caberia ao poder público, fazer o acompanhamento para ajudar, inclusive, para que essas pessoas fossem ressarcidas. imagina essa gente toda ter que ficar atrás de defensoria, de ministério público, de ações isoladas, né? Você tem que ter esses organismos do Estado, no caso da prefeitura, à disposição da população nesse momento, né? A prefeitura fazer o acompanhamento, hoje, a prefeitura era para saber, a defesa civil, os órgãos da prefeitura, era para saber a hora que a luz faltou em cada ponto da cidade, e a hora que a luz está voltando em cada ponto, para poder medir a responsabilidade e ajudar essas pessoas, num grande cadastro, né? Para fazer uma ação coletiva, uma providência coletiva, para haver um ressarcimento coletivo. Porque não é só a questão da geladeira, do que perde dentro dela. É aquele dia que você programou para cortar uma grama, para fazer um trabalho doméstico, você está perdendo tempo de vida por causa da incompetência das pessoas, né? Mas ele é insegureiro que o Leonardo está chamando a gente. Já vou chamar. Eliette Nascimento botou aqui que prata dos arendes. A Cátia Valéria, em prata dos arendes, além de estarmos sem dúvidas desde sábado às 18 horas, estamos com a estrada Isaías Vidal, em Albuquerque, que dá acesso ao bairro, obstruída. Passei por lá há pouco, não tem ninguém da Enel trabalhando. Nós do bairro sempre pedimos a Enel e a Prefeitura, podas preventivas, mas ficam se esquivando da responsabilidade. É a Cátia lá de prata dos arendes acompanhando a gente. Vereador Leonardo, bom dia! Bom dia a todos os telespectadores da Diário TV e um bom dia também para os meus amigos do programa Hélio Carracena. Estamos desde os momentos em que começaram essas chuvas, acompanhando desde o final de semana, problemas com a Enel, essa Enel que tem abandonado a cidade, que tem abandonado o Estado e até por onde ela tem prestado serviço tem sido um péssimo serviço. Vocês vejam, a CEDAI somente ontem às 8 da noite, depois de 24 horas de falta de energia, pode ter energia restabelecida lá na sua central de tratamento d'água na estação Rio Preto, sem contar as dezenas de elevatórias sem energia elétrica, que culminou também com a falta de água, porque a nossa cidade tem pontos altos e a estação de tratamento precisa de energia. Ou seja, nesse momento, por culpa da Enel, nós temos colapso na área de energia elétrica e, por consequência, falta d'água. Sem contar a rua Carmela Dutra, alagada, com bueiros transbordando, ou seja, está um momento de muita dificuldade, mas nós temos buscado encontrar informações sobre isso. Inclusive, amanhã na Câmara, eu vou estar protocolando um documento para a convocação da diretoria da Enel em Teresópolis. Eles têm que nos explicar por que tanta falta de energia elétrica e, portanto, descaso. É um trabalho muito importante que nós temos buscado verificar. Agora mesmo, cheguei do bairro de São Pedro, encontrei algumas regiões lá nos altos, mas sem energia, a questão ali do Vale dos Pinheiros, lá no Quebra Frasco, são muitas regiões sem energia elétrica e também, por consequência, falta d'água. Mas continuamos trabalhando. Deixo um alerta aqui também. Alô, Defesa Civil. Informe a imprensa os relatórios do que está acontecendo, o que vocês estão buscando fazer. Nós não temos tido informação da Defesa Civil por parte da imprensa, porque, segundo me informei, não tem passado os relatórios à imprensa. E a imprensa está aqui para um trabalho de utilidade pública. Portanto, a Secretaria de Defesa Civil nos passa relatórios através das suas redes sociais, através dos canais da Prefeitura, mas também informe as estações de rádio, as emissoras de televisão, porque a cidade de Teresópolis tem o direito e o dever de saber o que está acontecendo. Meus amigos, estamos por aqui, Hélio Carracena, sempre à disposição. Um bom dia para todos. Obrigado, vereador. Está aí o vereador Leonardo, preocupado com a situação da cidade. Mais uma vez aqui, Prefeito Vinícius, estou aguardando aqui um comunicado seu. Sr. Pablo, assessor de comunicação da Prefeitura, estou aguardando aí também uma nota oficial. Você deve estar preparando uma nota oficial para mostrar aí o que está acontecendo na cidade e quais são as providências que a Prefeitura, neste feriado, está tomando. As secretarias, o que elas estão fazendo nesse feriado. A Mônica Ramos, quando for fazer, quando for fazer a galeria da Carmela Dutra, como fazer a galeria da Carmela Dutra? As ruas sem calçamentos, ruas sem manutenção, moro no Tabatinga. Tabatinga está sem calçamento, constando como calçadas. Granja Florestal, ficamos 24 horas sem água, com o condomínio, no condomínio da minha casa, condomínio minha casa, minha vida. Aqui falta luz e água e continua chuva e temporal. Deu uma passada aqui em Albuquerque, a Carmen Silva falando para a gente, para passar em Albuquerque, a situação em Albuquerque também. Pô, a parte daqui para o interior é que foi mais atingida, com essa queda de árvore. Já vou para o comercial, André. A Teresop tem uma característica de ruas muito arborizadas, principalmente nos bairros mais distantes. A gente reclama da falta de verde no concreto do centro da cidade, mas se você vai para o lado do quebra-frasco, as estradas, que são até muitas estradas estreitas, principalmente a região da posse, quebra-frasco, caleme, as árvores vão fechando a rua e vão jogando seus galhos por cima da rede de infiação. É preciso um trabalho de prevenção. Esse trabalho tem que ser feito lá para o início, depois de abril, maio, junho, julho, agosto, nós tivemos quatro ou cinco meses para esse trabalho. E não foi feito esse trabalho de prevenção dos galhos que estavam sobre ele. Não venta, não chove, não tem vendaval em julho, agosto, setembro. Essa coisa vai ser comum em novembro, dezembro, janeiro. Mas agora está até antecipou. Então, esse trabalho, antecipou até um pouco. Nós tivemos aí a última, um caso raro de uma enchente grande em outubro, que nunca tivemos em Teresópolis. Mas era previsível que no verão, que no período, nos meses com R, no período de outubro ou de novembro até abril, vá chover muito e vá ventar muito e vá cair galho em cima de fiação. Sempre acontece isso. É preciso que se faça o dever de casa. Eu ouvi a moradora reclamando da falta de galerias. Não, nós temos as galerias, nós temos uma cidade feita, nós temos uma casa pronta para morar. A cidade está pronta. Muitas outras administrações fizeram muitas obras públicas relevantes. Nós estamos falando que a Carmela Dutra é uma falta de vergonha do prefeito não acabar com a enchente aqui. É só desassolear as galerias para que a água chegue na galeria principal que leva essa água até o Rio Paquiqueira. Até o Paquiqueira. Então, ou seja, os problemas de alagamento são falta de manutenção. O problema de queda de energia elétrica nos bairros é falta de prevenção também, porque as árvores estão com os galhos caindo sobre a rede elétrica porque não está sendo podado, não está sendo feito também. Não temos isso aqui, uma lei de arborização urbana adequada. Nós temos aí muitas árvores plantadas de forma irregular nas ruas. As árvores têm que ser adequadas. A árvore urbana é um elemento que invade aquele espaço que é do concreto. Então, você tem que ter um critério. Não só a poda, mas também o critério de plantio. Não pode plantar eucalipto, pinheiro, numa calçada onde tem viação, principalmente no lado onde tem a rede. Tudo isso tem que ser visto e tudo isso cabe aos políticos, aos administradores verem e tomarem conta disso. Esse caos que a gente está vivendo é incompetência administrativa. É falta de zelo, inclusive dos administradores, com a questão das concessões. Nós temos aí a concessão da água, a concessão da luz, da energia elétrica, que é preciso acompanhamento dos políticos. Um prefeito de uma cidade interior não tem como mexer numa concessão que é de nível nacional. Mas ele pode cobrar o governador, cobrar os seus deputados para fazer essa coisa andar direito. André, abre a dois aí para mim, por favor. Minha gente, eu falei nesse final de semana, eu não vou... A gente vai continuar ao vivo. Nós vamos continuar ao vivo até meio dia. Eu falei sobre o caso Rosana de Moraes. Eu vou agora para o comercial, vou consultar, ver se eu posso fazer amanhã. Não vou fazer hoje, obviamente, porque tem muita gente participando. E as pessoas estão precisando da TV Diário. Então a gente vai continuar ao vivo até meio dia. E na volta do comercial, eu falo para vocês, no caso Rosana de Moraes, se a gente votaria amanhã. Eu vou achar o momento certo de colocar, mas hoje não dá. Então André, vamos continuar com o programa ao vivo até meio dia. 11 horas e 21 minutos. 11 horas e 21 minutos. Pobo comercial, a gente volta já.